Meninas, no vídeo de hoje eu resolvi criar pra você um armário cápsula perfeito para o verão 2024. Então eu selecionei as 7 peças-chave que você precisa ter no seu armário porque vão te trazer muita facilidade durante a primavera-verão. Então se você curte aquele armário pequenininho, enxuto, mas bem prático pra usar no dia a dia, esse vídeo é feito pra você e sem enrolação, vamos começar com essa lista que tá maravilhosa. O nosso primeiro item do armário cápsula, esse armário enxutinho, é o Jeans Mom. O Jeans Mom é um jeans que vem ajustado à perna, então ele não vai ser um jeans super solto, super larguinho como o Wide Leg, porém ele é mais soltinho do que o jeans skinny. É um jeans prático. E por que ele tem esse nome, Jeans Mom, ou jeans da mamãe? Porque ele modela o corpo, então ele deixa o corpo feminino, deixa o corpo bem bonito, ao mesmo tempo em que ele tem muito conforto. Então é um jeans que é pensado, por exemplo, na mulher que vai fazer muitas atividades durante o dia, como é o caso das mães. Então, gente, é um jeans prático pra você usar. É um jeans que transita, como todo jeans, de forma muito fácil entre o ambiente de trabalho e o ambiente social. Então é o tipo de jeans que você que não curte um jeans muito solto, muito largo, muito aberto, que às vezes acha ruim, uma mulher que de repente é mais baixinha e acha que uma calça um pouco mais aberta vai engolir ela, vai deixar, assim, esquisita? Então, vai nesse Jeans Mom. Eu tenho certeza que você vai adorar. É uma das peças que vai estar super em alta no verão 2024 e que vale a pena você colocar no seu armário cápsula. Indo para o nosso ponto número 2, a nossa dica número 2, a gente tem um vestido. Porque os vestidos também são muito práticos e deve sempre se ter um vestidinho ali no nosso armário cápsula. E o vestido que eu escolhi pra colocar é esse vestido em babados em camadas. Esse vestido típico com babados em camadas vai ser um dos grandes hits da Primavera-Verão 2024. É um vestido mais solto, um vestido que não é colado no corpo, por isso ele vai favorecer as mulheres que buscam praticidade, conforto e também estar na moda. Já que esse é o tipo de vestido que você vai ver em todas as lojas, meninas. Então você que gosta de olhar Zara, você que gosta de olhar Farm, C&A, Riachuelo, Rene, então, esse tipo de vestido você vai ver em todas elas e é claro que você adapta ao seu gosto. Você pode escolher um estampado, você pode escolher um liso, uma cor mais neutra, como é o caso do preto, ou você pode escolher uma cor mais viva, como é o caso do rosa, que também vem com bastante força. Não é porque a gente vai montar um armário cápsula que a gente precisa montar um armário cápsula neutro, 100%. A gente pode ter umas peçazinhas de destaque. E esse vestido é muito interessante porque ele também transita bem. É o tipo de vestido que você pode usar no dia a dia, pode usar numa viagem, pode usar pra sair, pra ir num shopping. É o tipo de vestido que você consegue usar em diferentes situações. Então vai ficar incrível ter um vestido assim no seu armário cápsula. A nossa terceira peça não poderia faltar no verão. Eu estou falando da pantalona, que vai também ser um dos grandes hits do verão 2024. Principalmente aquela pantalona em algodão, aquela pantalona em linho, porque são materiais naturais, são materiais respiráveis. Então é o tipo de peça que você também vai encontrar com bastante facilidade. E a pantalona, por ser soltinha, por ser confortável, também vai muito bem de um ambiente para o outro. Você pode usar, é claro, dependendo do dress code do seu trabalho, você consegue usar a pantalona. Tanto no trabalho, é claro, dependendo da cor, da transparência, né? Mas você consegue usar essa peça no seu trabalho, você também consegue usar essa peça até como uma saída de praia. Então fica perfeito para o verão, para a primavera, porque é uma peça muito versátil. E vem cá, se você está gostando, você precisa ser inscrita, né? Porque aqui, gente, agora, olha, a dona do canal ficou doida. São vídeos todos os dias, duas vezes por dia, meninas. Vai ter vídeo todo dia, meio-dia e entre 7 e 8 da noite. Ainda estou definindo certinho o horário, mas você vai encontrar vídeo aqui, todo dia, nesses dois horários. Então você vai perder? Gente, eu estou trazendo muito vídeo de tendência 2024 para você já saber com antecedência o que vai estar em alta. Então não perde tempo. Se inscreve, aproveita, ativa aquele sininho ali do lado. Assim o YouTube vai te avisar duas vezes por dia que tem vídeo novo, fresquinho, esperando você. E vamos continuar com a nossa lista. O próximo item para o verão, para a gente montar o armário cápsula bem legal, são os kitten shoes. Esses sapatinhos que tem o saltinho baixo. Eles são sapatos muito elegantes, tá? São sapatos maravilhosos e que trazem aquele frescor, aquela elegância para o verão, só que de uma forma muito prática, tá, meninas? Afinal de contas, a gente quer ficar bonita, quer ficar elegante, mas às vezes a gente fica pensando assim, poxa, vou botar um saltão, vou ficar desconfortável. Então, você pode colocar ali um kitten shoes, você pode colocar esse saltinho menor, vai ficar bonita, vai ficar elegante, vai ficar feminina, sem perder o conforto. Então é aquele sapatinho para você ter ali na sua sapateira, para você que vai na rua rapidinho e já volta, mas quer botar um saltinho? Quer ficar bem menininho? Então, você coloca esse kitten shoes e tá maravilhosa. É uma das grandes apostas também da primavera-verão, você também vai encontrar em tudo quanto é loja. Então, já vai ficando de olho para você selecionar um que você goste, que combine com o seu estilo. Nosso próximo item, o item número 5, é a camisa branca. A camisa branca, como vocês sabem, sempre tá no armário cápsula, porque ela é muito prática. É aquele tipo de blusa que você precisa ter, porque facilita as suas composições, então eu nem vou enrolar muito nela. Na primavera e no verão, ela vem tanto fechada quanto aberta. Então, sim, vale a pena você já colocar uma camisa branca aí nesse seu armário cápsula focado no verão. E é claro, se você puder, algodão ou linho, porque são os tecidinhos que vão bombar mais. O nosso item número 6 é um acessório, porque eles não podem faltar, né meninas? E no caso, eu trago a bolsa. Essa bolsa de palhinha, essa bolsa entrelaçada. Então, esse tipo de bolsa vem com muita força no verão. E o ideal é você pegar uma bolsa que transite bem. Para eventos sociais, para praia, para piscina e até mesmo para o ambiente de trabalho. Então, o interessante é você pegar uma bolsa ali que seja um meio termo. Nem que tenha toda aquela cara de praia e nem que tenha aquela cara de escritório, né? Que seria já uma bolsa de couro. Tem muitas bolsas que vão mesclar esses dois elementos. Então, você vai ver ali a palha junto com o couro. E vale muito a pena investir, tá meninas? Principalmente numa bolsinha que tenha uma qualidade melhor. Afinal de contas, como é uma bolsa que muitas vezes a gente usa na praia, o ideal é que ela tenha uma qualidadezinha mais legal, justamente para poder não estragar com maresia. Então, vale a pena investir nessa bolsinha, que é uma gracinha. E além do mais, vai estar super em alta. E, é claro, adapte ao seu estilo. Eu, por exemplo, não sou muito fã, para mim, de Max Bolsas. Eu uso bolsas menores, tá? Porque combina mais com o meu biotipo. Se você gosta daquelas bolsas maiores, aí você adapta para uma bolsa maior. Se você gosta de uma bolsa tiracolo, você adapta para uma bolsa tiracolo. E assim por diante. Adapte a tendência sempre ao seu estilo. E antes da gente ir para o nosso item número 7, eu tenho que te lembrar de deixar aquele comentário, né? Afinal de contas, com os comentários de vocês, vocês me ajudam demais. E graças a isso que eu estou trazendo dois vídeos por dia. Então, gente, hoje eu separei duas palavrinhas, que vocês sabem que comentando essas duas palavrinhas, vocês me ajudam muito. Que é armário 2024. Só de comentar, gente, é menos de 10 segundos. Você vai lá, comenta armário 2024, que você não sabe o quanto isso me ajuda e me incentiva a continuar trazendo dois vídeos por dia para você. Então, eu te agradeço muito mesmo. E agora que você já comentou, vamos continuar com as nossas dicas, né? E a dica número 7 é uma saia longa. A saia longa também vai ser um dos grandes hits de 2024. Então, ter uma saia longa vai facilitar muito o seu dia a dia. Porque você pode combar essa saia com diversas partes de cima. Com uma camisa branca, com uma camisa mais estilosinha. É claro, pega ali, pegou uma saia longa um pouco mais estilosa, que tem um babado, pega uma parte de cima, assim, mais discretinha. Pegou uma saia longa mais neutra, aí você pega uma blusa que tenha mais babado, que tenha mais informação, para a gente conseguir essa harmonia no look. Mas vem cá, você já está sabendo de todas as tendências do verão 2024, da primavera-verão? Se você não está, você precisa ver isso que eu vou te mostrar agora. De um lado, eu tenho o último vídeo, onde eu listei algumas das tendências do verão 2024. E do outro lado, eu tenho uma playlist com todos os vídeos de tendências 2024. Porque, meninas, aqui no canal deve ter mais de 10, 20 vídeos só falando de tendência 2024. Tem tudo. Tem saia, vestido, bolsa, tudo. Então, não perde tempo. Escolhe um dos dois e clique, hein? Te espero lá.